Fala galerinha, mais uma pescaria começando aqui, hoje com meu parceiro Kelvin Olha lá o Dominguins, olha Dominguins, fala com nós, bora com a pescaria Dominguins? Eu tô aqui, amigo Alencar, esse é o meu cameraman E vamos começar mais uma pescaria aqui, já já vai trazer altas imagens pra vocês Se liga aí que hoje tem muitos capturas, valeu Fala galerinha, encerrando mais uma pescaria aqui Teve muitas capturas, principalmente as brancas Pescaria sensacional com nossos amigos Vou mostrar os amigos pra vocês depois aí Uma resenha pra cada um aí pra vocês verem Acompanhe os vídeos, se inscreva no canal, deixa um like E é isso, acompanha aí, valeu Eita nóis, meu parceiro de pesco Meu cameraman não tá aguentando, viu Já tá bodeado ali, ó Ah não, né cara, 24 horas virado não dá não Pescando, virado, você acha que aguenta? Vai, vai, vai Hã? Dominguins, aguenta ou não? Aguenta não O Dominguins tá crujado, ele tá com frio ali, ó Ah, pô, tô tremendo, velho Tremendo Sobrou pra nós ir pra água, né, vambora então O Dominguins tá crujado, ele tá com frio ali, ó O Dominguins tá crujado, ele tá com frio ali, ó O Dominguins tá crujado, ele tá com frio ali, ó O Dominguins tá crujado, ele tá com frio ali, ó O Dominguins tá crujado, ele tá com frio ali, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.